Boa tarde, sejam bem-vindos ao meu chá de bonecas. Neste chá estão presentes exemplos de bonecas que fizeram muitas infâncias felizes. As bonecas, como já dito por uma outra prenda, elas são o espelho do nosso ser, são amigas muito próximas do nosso coração, pois nos acompanham nas alegrias, nas tristezas, nas horas de dormir e até nas brincadeiras. Por isso, elas têm um enorme valor para mim. Fazendo a pesquisa para a Mostra Folclórica, descobri que a boneca é o brinquedo mais antigo da humanidade. Representando as civilizações, a humanidade e os fatos históricos. As bonecas industriais, saindo um pouco do tema do folclore, elas são uma boneca que não causa tanto impacto como a folclórica. Porque, por exemplo, esta boneca surgiu a partir da Revolução Industrial. Logo em seguida, ela era muito cara. Então, as pessoas demoravam para adquirir e elas só eram por famílias nobres. O que acontece? Como essas bonecas eram muito caras, as crianças começavam a confeccionar essas bonecas, mesmo que já existiam as bonecas antigamente. Mas as bonecas começaram a ser enfatizadas a partir deste momento. A boneca folclórica, ela precisa de duas coisas. Ela precisa ter aceitação popular e precisa ser passada de geração em geração. A boneca folclórica, ela pode ser constituída de qualquer material, sendo que nós tivemos na hora. Como o pano, o papel, o biscuit, o barro, a massinha, entre outros. Agora, tentando, eu vou enfatizar as minhas bonecas pesquisadas para a minha mostra. Eu vou começar pela de pano, que é a boneca que eu aprendi a fazer com a minha mãe. Numa tarde que estava chovendo, eu e ela ensantou na máquina de costura dela e fizemos a minha boneca. Claro, eu não mexi na máquina de costura. Eu somente fiz os olhinhos, ajudei a fazer a roupinha, fiz o lacinho e fiz o cabelinho. Esta boneca, se quiserem ver, é igual o meu estilo do regional, pois eu tenho nela há muito tempo. E eu tenho uma boneca que é parecida com esta. Vou comentar desta boneca. Esta boneca pode ser feita de diversos panos, retalhos de panos, ou pode ser feita somente de um pano só. Como, por exemplo, esta boneca. Esta boneca é da Ilha dos Açores, do Rio Grande e da Ilha dos Marinheiros, que é totalmente coleção alemã. Açoriana. Ela pode ser preenchida de diversas formas. Esta é de fibra vegetal, mas como nós podemos preencher com barba de bode, que é uma planta natural da minha região. Eu aprendi a fazer com a pesquisadora Ana Lúcia. E esta daqui é preenchida com barba de bode. Infelizmente, eu não consegui uma amostra da barba de bode, se vocês quiserem ver, vou entregar aqui agora. Eu não consegui uma amostra da barba de bode, porque agora está sendo escassa, porque está tendo muito desmatamento atualmente. Então, está defasado a barba de bode. Então, eu preenchi com a fibra. Esta boneca pode ser feita de diversas formas, como a boneca de pano, mas o jeito que eu aprendi, que é natural da Ilha dos Açores, é ser constituída de um pano só. Nós pegamos um pano grande, fazemos o modelo da boneca, um pano dobrado, aí nós só costuramos. Nós podemos fazer costura com um pedaço de uma agulha no palheiro, que nem dizem. Nós podemos fazer de diversas formas. Eu costurei a minha boneca. Eu fiz com uma agulha normal, costurei a bonequinha toda pelo ponto contrário, para ela não ficar aparecendo a costura. Claro que eu sempre tive a supervisão dos meus pais, porque criança com agulha não combina, né? Embora nós sejamos maduras para alguma coisa, nós temos que ter controle. Esta boneca, como já dito, pode ser de diversas formas. Minha avó disse que ela fez já bonecas assim de lã, preenchidas com lã da ovelha, retiradas diretamente da ovelha. Pode ser preenchida com barba de bode, com fibra vegetal, com fibra normal, entre outros. E agora eu vou enfatizar uma outra boneca que entra neste tema, mas não diretamente como boneca de pano, mas sim como boneca de meia. Por que eu escolhi esta boneca negra? Eu escolhi esta boneca negra porque nós, crianças, não podemos ter preconceito. Nós temos que ser todos iguais. Nós não podemos distanciar um amigo, não deixar ele entrar na brincadeira. Porque se nós aceitarmos agora, nós poderemos aceitar no futuro e transformaremos nossa sociedade melhor. Esta boneca é constituída de duas meias. A confecção dela é fácil. Nós pegamos uma meia, fazemos a cabeça e as pernas. A cabeça nós amarramos com fiozinho só para ganhar modelo. E as pernas nós damos pontos normais de costura. Pode ser o ponto pé de galinha ou pode ser entre outros. Este eu costurei com ponto normal. E um fato interessante é que essa aí eu preenchi com fibra, como eu já tinha dito, mas minha avó preencheu uma outra quando eu fiz lá em casa com lã. Infelizmente eu esqueci o modelo. Essa boneca, para fazer o vestido, nós podemos fazer de diversas formas. Eu fiz assim, eu peguei um pano, um retângulo, costurei e coloquei babadas. Fiz as alças com o restinho do tecido, que é de um vestido da minha mãe. E nós fizemos a minha boneca. E agora eu brinco todos os dias com ela. Tem outra boneca que eu aprendi a fazer com a minha mãe novamente. Ela citada aqui, é uma boneca de lã. Ela é feita com restinhos de lã. Minha mãe aprendeu a fazer com a sua avó, que utilizou para uma mostra folclórica no estadual também. Só que naquela época não tinha que apresentar bonecas, tinha que apresentar artesanato. Ela pegou essa boneca, ensinou a fazer e agora, atualmente, ela me ensinou. Porque essa boneca é folclórica, porque ela é de geração e geração, é da minha família. Essa boneca pode ser feita de duas formas. Nós podemos fazer tricô, um ponto frente e outro ponto verso, fazer um pano grande e largo. Aí nós dobramos, como esta, e costuramos a parte de baixo. Este ponto é aparecendo, porque eu não tenho muita prática para fazer no tricô um ponto que seja invisível. Então eu fiz o ponto aparecendo mesmo. Mas temos outras formas de fazer. Como nós podemos fazer o tricô meio arredondado, onde nós só precisamos fechar aqui. Não precisamos fechar nos pés nem na cabeça. E agora, mudando um pouco do assunto, eu gostaria de ressaltar um pouco das bonecas abaiomis, que provavelmente alguma das prendas já deve ter apresentado. Mas desta boneca eu acho importante para o meu folclore, porque eu aprendi a fazer com a minha amiga, a Gabriele Ribeiro, que me ensinou fazer na casa dela. Outro dia eu estava sentada com ela e ela me explicou tudo sobre as abaiomis. Ela disse que abaiomi significa encontro precioso. E quando nós ganhamos um abaiomi, nós temos que ficar muito felizes, que significa o quanto a pessoa gosta da gente. A boneca abaiomi, como essa história conta, ela veio trazida pelos navios negreiros, pelas mães negras. Quando ela estava chegando no Brasil, ela rasgava a barra da saia e fazia um bonequinho. O boneco não necessariamente tinha que ter um feitio bom. Não precisava ter roupas. Ela somente tinha que representar o amor da mãe pelo filho. Onde a mãe não possa se separar mesmo pelas dificuldades. Onde normalmente as mães eram separadas dos filhos, colocadas uma em cada estado. E essa abaiomi era um jeito das mães se juntarem com os filhos, não presencialmente, mas espiritualmente. A abaiomi é engraçada porque ela é constituída de nozinhos. Não precisa fazer costura, não precisa usar tesouros, nem nada. Essa eu fiz de malha, mas nós podemos pegar qualquer pedaço de tecido e fazer a bonequinha. E uma boneca que eu gostaria muito de apresentar mesmo, que é uma das minhas favoritas, é essa boneca de biscuit. Biscuit que significa porcelana fria. Ela é igual a boneca de porcelana normal que eu tinha mostrado. Só um fato interessante. Essa boneca é totalmente industrial. E essa é meio folclórica e meio industrial. Por que ela é meio folclórica e meio industrial? Porque a massinha dela é totalmente industrial. Porque ela seca o contato com o ar. Então eu não teria como fazer uma massa deste modelo em casa. Só que a confecção dela é totalmente à mão. Como essa aí eu fiz com a metia, eu tenho um outro exemplo. Que é esta aqui. Essa eu fiz com os cabelos compridos, porque eu achei que ficou bonitinha. Entrando neste assunto do biscuit, eu gostaria de comentar sobre uma boneca que é muito importante. E que eu gostaria de agradecer muito a minha vizinha, porque é ela que me ensinou, e me recolheu na casa dela para fazer esta boneca. E a boneca de barro. Ela é do Taim, a minha vizinha. É natural do Taim. Só que o que aconteceu? Quando ela chegou aqui, não tinha mais a greda. Não tinha mais a greda. Então ela... Ela utilizava os materiais que tinha. Como a massinha, como a argila. Naquela época não tinha massinha em grande quantidade. Nem argila em grande quantidade. Então normalmente as bonecas dela não duravam muito tempo. Porque ela pegava qualquer barro que tinha para fazer. Esta boneca, como eu já tinha dito o Taim. Então a greda não tem mais em grande quantidade. Porque foi muito extraída. E agora, utilizando o tempo que me sobra, eu gostaria de apresentar a boneca de papel. Que é esta aqui. Que ela é de papel. Qualquer retalha de papel. Esta eu usei com cartolina para ela durar mais tempo para poder brincar mais com ela. Como pelo visto ela já está meio amassada de brincar. Mas nós podemos utilizar um embrulho de jornal que nós recebemos. Podemos receber um embrulho de presente e fazer uma boneca de papel. E agora, eu gostaria de convidar vocês para o meu chá de bonecas. Este chá pode estar gelado porque criança não mexe com coisa quente. Então eu trouxe um chá geladinho para vocês. Vocês querem? E se quiserem bolachinhas, está à disposição. Eu estou... Minha amostra está encerrada. Eu adorei fazer esta amostra, achei muito divertida. E estou à disposição de vocês. Muito obrigada. Obrigada.